Fala galera do YouTube, boa tarde, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de AZ passando para trazer mais esse vídeo com o seguinte tema, como desabilitar o menu de acessibilidade. Sabe aquele carinha chato que fica no canto inferior direito do seu aparelho, do seu smartphone? Então, é simples fazer a desabilitação deste carinha, então você vai fazer o seguinte, você vai aqui em menu configurar, clicou em menu configurar, vai abrir a próxima tela, dentro desta próxima tela você vai abrir acessibilidade, está vendo aí esse carinha com os braços abertos na cor roxa? Você vai clicar ali dentro, você vai descer, aliás subir a tela e você vai abrir no último ícone menu de acessibilidade, você vai abrir e você vai desabilitar esse sistema. Você clicou na bolinha branca, ele vai perguntar, desativar menu de acessibilidade? Você vai clicar em ok, ele sumiu, como vocês podem visualizar aí. Ok pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais deste vídeo, compartilhe aí com seus amigos, pode ser útil para eles também e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.